Hum, que pena, morre Jamie Ald, atriz que interpretou Madonna em documentário aos 26 anos de idade, deixando muita gente triste. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social notícias começando. Oi gente, Jamie Ald, atriz que interpretou Madonna no documentário Madonna and the Breakfast Club, morreu aos 26 anos. A informação foi confirmada por Gikido, diretor, produtor e roteirista do filme, lançado em 2019. Na página do longa, também foi publicado uma homenagem à atriz na última sexta-feira 14. Aos nossos amigos, fãs, estamos muito tristes em dizer que nossa querida, linda e amada Jamie Ald se foi. Ela vai ser sempre nosso anjo e estará sempre em nossos corações. O diretor do longa, o Gikido, se referiu a ela como um anjo na terra ao homenageá-la. Você foi um anjo na terra, sou eternamente grato por tê-la conhecido. Nossos caminhos foram feitos para se cruzar nessa vida e eu nunca vou te esquecer. Eu te amo. A semelhança entre Jamie Ald e Madonna é muito grande. Ela foi descoberta em Nova York. A causa da morte não foi revelada. Curte e comenta, bloco social notícias. Amiga! 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 Amiga!